Bom dia, gente! Tô aqui trabalhando, tomando um cafezinho e eu quero fazer um review aqui dessa maquinazinha que eu comprei. Estamos em New Orleans, na casa da família de Pedro. E eu aproveitei pra fazer algumas comprinhas e eu queria já comprar essa máquina estrutura de leite da Medela. Ela é super simples, vem com essa base aqui, o copinho. O copinho tem uma tampa e aí também tem essa parte onde aqui você coloca no peito e aqui você pressiona, sabe? E aí você consegue extrair o leite. Eu preferi essa do que a elétrica porque a elétrica você não consegue usar em todos os locais, né? E essa daqui você pode, sei lá, em qualquer local, no carro, ela é pequena, cabe em mala de mão. Você consegue fazer a retirada do leite. Oi, gente! Eu fui pra escola. Ah, meu amor. Eu sou a Viana Senior 22. Oi, gente! Bom dia aqui em Los Angeles, boa tarde no Brasil. E um pouquinho que vocês viram foi a nossa estadia que a gente ficou em Nova Orleans. A gente tá aqui no drive-thru, pegando o nosso café da manhã. Sim, a gente ficou três dias em Nova Orleans, que a gente tem família lá. Então eu não gravei muita coisa porque eu quis mesmo curtir com eles. Mas já estamos em Los Angeles! Hey! Vamos lá, vocês vão ver um pouquinho aqui, conhecer junto com a gente. É a nossa primeira vez aqui em Los Angeles. E vamos conhecer junto. Óbvio que eu peguei o café da manhã, a escop. É isso, né? Minha dieta chora, minha nutricionista chora, meu personal chora, não choro. Mas vamos lá. Agora eu e o Lolo vamos deixar o papai aqui. Aqui na arena, que ele vai assistir o jogo dos Lakers. E eu e Lolo vamos fazer o quê? Go shopping! Ela tá cansada, bichinha. Aqui é onde eu tô. É um shopping, certo? Mas no Brasil seria tipo uma galeria. Que bonitinho. O nome dela. Fica perto da arena. Onde o Pedro tá assistindo o futebol ou o basquete. E ali na Target, que é aquele mercado ali em cima, eu comprei as coisinhas de Lolo. Eu já fiz as compras e vocês nem viram. Mas o que aconteceu? Eu vim pra Los Angeles achando que tava super frio. E na verdade, tá super quente. Então eu fui na Zara. Comprei um shortinho, uma blusinha. Vocês vão ver, eu vou usar amanhã. E comprei umas coisinhas pra Lolo. Vou mostrar. Vocês vão amar o que eu comprei pra Lolo. Ó. Expliquei de colocar no carrinho, sabe? E esse mordedor. R$8,90 cada. Aí eu comprei comida. Nada demais. Só pra gente beliscar mesmo. Porque no hotel que a gente tá, não tem café da manhã. Então eu adoro isso daqui. Eu comprei. Tava na promoção R$1,99. E eu comprei isso daqui, que é horrível. Eu já experimentei. Eu olhei pra ele e falei. Nossa, tá com carne gostosa. Mentira. Ruim. Mas vai ficar aqui. Hello. Bom dia, Los Angeles. Boa tarde, Brasil. Eu já tô pronta. Tô com o meu look do dia. Agora eu vou arrumar o Lolo. E hoje a gente vai fazer um passeio aqui por Los Angeles. A gente vai... Vai no Pier. Vai em Beverly Hills. E vocês vão ver no próximo vlog. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem mais ver da viagem. Vou tá gravando. E aí posso também tá respondendo dúvidas. O que vocês querem saber. E é isso. Até o próximo vlog. Tchau. Você quer uma comida? Não pode. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo.